Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Tramita na Câmara o projeto de lei de autoria do vereador Joaquim Alves sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto ou de meia porção para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia em restaurantes, bares ou similares. A Associação de Bares e Restaurantes de Poços de Caldas se mostrou contrária ao projeto e explica os motivos. Já uma paciente bariátrica defende o projeto de lei. A repórter Angélica Zucalska chega com outras informações. De autoria do vereador Joaquim Alves, tramita aqui na Câmara Municipal um projeto de lei que está dando o que falar. O projeto prevê desconto nas refeições de restaurantes, bares e similares para as pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia. É um projeto que a gente estudou bastante, conversou com as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, né? E as pessoas hoje se encontram numa situação difícil porque eles querem frequentar um rodízio, um restaurante, né? E não conseguem porque eles comem pouco. Então isso não é justo, eles não acham justo pagar o que uma pessoa normal come, né? E eu estou entrando com um projeto de lei, está transmitando aqui na casa, inclusive já, pedindo que essas pessoas paguem meio. Se for num rodízio, paga metade. Se for num restaurante, também paga metade, entendeu? É um jeito de trazê-los de volta para o convívio das famílias. Inclusive tem famílias que gostam de rodízio de pizza e se tiver alguém da família que fez a cirurgia, não vai. Ou se vai, não participa da alimentação, né? Então esse projeto é para incluir essas pessoas de volta nos restaurantes, nos bares da nossa cidade. Embora polêmico, a expectativa do parlamentar é positiva quanto à aprovação do projeto. O projeto está transmitando a casa, sei que é um projeto complicado, né? Vai passar pelas assessorias jurídicas da Câmara, depois com as comissões de vereadores, mas eu tenho isso como esperançoso. Vamos ver se a gente consegue implantar no nosso município essa benfeitoria para essas pessoas que fizeram essa cirurgia. Já a Abre, a Associação de Bares e Restaurantes de Poços de Caldas, se manifestou contrária à aprovação do projeto e apresenta as razões. Quando nós precificamos o nosso produto, quando nós fazemos o preço do nosso rodízio, por exemplo, nós fazemos por uma média, né? Então, para viabilizar o nosso negócio, para sustentar o nosso negócio. Se nós tivermos que subir essa média em função de uma outra parcela da população que vai pagar um preço bem menor, nós não conseguimos sustentar o nosso negócio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajustar esse preço. Ajustando o preço, alguém vai ter que pagar essa diferença. O consumidor final vai acabar sendo prejudicado. Ou, se a gente não ajustar o preço, o próprio restaurante vai absorver essa diferença e, às vezes, acaba que ele não sustenta o próprio negócio. Como nós também não podemos cobrar mais no nosso rodízio por pessoas que comem acima da média, nós entendemos que não seja justa essa medida. Nós conversamos também com uma paciente bariátrica. Ela fez a cirurgia por uma questão de saúde e perdeu 60 quilos. Geliane é a favor da aprovação do projeto. Eu era muito gorda. Então, assim, já estava começando a afetar a saúde e tudo e eu não tinha ânimo para nada. Aí eu procurei o SUS e fiz todo o tratamento psicológico com o nutricionista. E aí deu certo. Entre oito meses de tratamento eu fiz a cirurgia. Existem alguns sexos de lugares que eu até acho que pode cobrar normal mesmo, porque eu acho que a gente consegue comer. Mas, assim, churrascarias, esses trabalhos de rodízio, eu acho que aí realmente não é justo cobrar o mesmo preço de uma pessoa que come normal. É porque, assim, a gente não come normal e principalmente rodízio, a gente come bem menos mesmo, a metade. Então, eu acho, assim, se fizesse um preço que ficasse tanto bom para o comerciante e para a gente, eu acho que seria legal. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Azulcauscas, para o Plantão 47. A fala da Geliane foi perfeita, viu? Nesse sentido mesmo. Tem que achar um bom senso, né? Um senso comum entre as partes aí para que fique bom para o empresário e fique bom também para esses pacientes. Na realidade, aí não pode ser arbitrário em nenhum dos aspectos, né? Porque, realmente, se você fizer isso, o comerciante sai perdendo. Como a Gina, né, disse para nós, não tem como ela cobrar a mais para as pessoas que comem mais. Então, teoricamente, não teria como cobrar a menos para as pessoas que comem menos, né? Mas, por outro lado, eu acho que deveria haver um bom senso, né, em questão dessas pessoas que vão comer, estão operadas e tudo, elas realmente não vão conseguir comer aquilo que é oferecido, tudo aquilo que é oferecido em um rodízio, a gente espera. Uma decisão junto ao Legislativo, mas eu aguardo, sim, que possa haver um senso comum entre as partes, né? Que seja bom tanto para os empresários, mas que seja bom também para esses pacientes que já passaram por isso, já tiveram essa situação e sabem que não vão até num lugar desse sabendo que vão ter que pagar a cara e não vão poder comer aquilo tudo, não é verdade? Mas não pode jamais você ter que repassar esse valor para o outro cliente, né? Para repassar, porque cobrou menos desse, o outro vai ter uma taxa a mais de 10%, 20%, 50% porque a gente tem um paciente aqui de bariátrica. Tem que achar um senso comum, não pode ser arbitrário nessa decisão. Infelizmente, não pode, viu? Infelizmente, não pode ser arbitrário nessa decisão.